Olá, bem-vindos todos aqueles que já começaram a aprender português, acham que dominam a gramática, já compraram todos os livros e mais algum, mas por alguma razão, quando um português fala, não entendem patavina. Patavina? O que significa patavina? Exato, patavina significa nada. O meu nome é Rui Coimbra e, juntamente com o Joel Randall, apresento-vos o primeiro podcast para os que estão a aprender português, mas acabaram de descobrir o obstáculo gigante que é a compreensão oral. Olá, eu sou o Joel. O Rui é português, mas eu não sou. Nos livros, tudo parecia tão fácil e eu pensava que era tão esperto. Mas, quando cheguei a Portugal, descobri que os portugueses falam muito mais rápido. Elas comem algumas palavras, falam para dentro e falam baixo. Eu liguei a televisão e pensei, oh, oh, aparentemente precisa da mais prática. Para além disso, a língua portuguesa tem várias palavras para o mesmo significado, ou vários significados para uma mesma palavra. E, para dificultar, temos um extenso calão, ou linguagem informal. Mas as boas notícias são... Não precisas de te preocupar mais, porque neste podcast vamos falar de temas simples e atuais, usando duas velocidades. Uma para entenderes tudo, e outra para te mostrar como é a realidade. Claro que vais ter várias dúvidas ao longo dos episódios, mas, mais uma vez, não te preocupes. Pois, durante o podcast, vamos explicar o significado das palavras mais difíceis. Que são as palavras que eu também não entendo. Vamos, então, àquilo que interessa. O nosso primeiro artigo. E o tema é Fotografar comida em restaurantes. Vamos lá. Um artigo do New York Times trouxe recentemente à baila um assunto que provavelmente muita gente nunca pensou ser um problema. Aparentemente, tirar fotografias amadoras aos pratos está fora de controle, obrigando muitos restaurantes a criar regras e proibições relativas a este hábito. Quem nunca viu alguém sacar do seu iPhone a meio do jantar para tirar uma foto da sua entrada e publicá-la urgentemente no Instagram, enquanto a comida arrefece. Até aqui tudo bem. Mas o que fazer quando alguém usa o flash e segue toda a gente à volta? Ou montam o seu tripé XPTO em cima da mesa e colocam-se em cima da cadeira, fazendo-nos sentir desconfortáveis porque, de repente, o restaurante romântico onde levámos a nossa cara metade transformou-se nos bastidores do canal Food TV. Dada a natureza romântica e intimista de alguns espaços, existem mesmo restaurantes que proíbem o uso de smartphones durante toda a refeição. E se pensarmos naqueles bistrô ultra chiques que apenas têm três mesas e seis cadeiras, imaginem o que é, a meio do jantar, ouvir o chefe gritar da janela da cozinha Ei, tu aí, de casaco vermelho, guarda já o telemóvel aos chicos perto, que aqui é proibido. Claro que o artigo está um pouco exagerado, uma vez que não é todos os dias que alguém tira do bolso, uma Nikon com uma lente de macro zoom e um flash tipo farol. Mas talvez seja verdade e este hábito incomode mesmo muita gente. Enfim, de uma forma ou de outra, o ideal seria mesmo aproveitar a refeição para conversar e relaxar, desfrutar da companhia de quem está connosco e esquecer o telemóvel, fotos e redes sociais. Fica o conselho. Que interessante. Rui, não entendi algumas expressões. Mas podes ajudar-me? Claro, como por exemplo... Trazer à baila. Trazer à baila é uma expressão que usamos e que significa trazer um assunto para o centro da atenção. E XPTO? XPTO é uma expressão engraçada para dizer que um determinado objeto tem muita tecnologia. E também disseste Chico esperto. O que significa? Chico esperto é uma expressão também engraçada para designar alguém que pensa que sabe tudo. Pronto. Queres ler outra vez, mas um pouco mais rápido? Sim. Acho que estás pronto. Vou tentar. Mais rápido. Um artigo do New York Times trouxe recentemente à baila um assunto que provavelmente muita gente nunca pensou ser um problema. Aparentemente, tirar fotografias amadoras aos pratos está fora de controle, obrigando muitos restaurantes a criar regras e proibições relativas a este hábito. Quem nunca viu alguém sacar do seu iPhone a meio do jantar para tirar uma foto da sua entrada e publicá-la urgentemente no Instagram, enquanto a comida arrefece? Até aqui tudo bem. Mas o que fazer quando alguém usou flash e segue toda a gente à volta, ou montam o seu tripé XPTO em cima da mesa e colocam-se em cima da cadeira, fazendo-nos sentir desconfortáveis, porque de repente o restaurante romântico onde levámos a nossa cara metade transformou-se nos bastidores do canal Food TV. Dada a natureza romântica e intimista de alguns espaços, existem mesmo alguns restaurantes que proíbem o uso de smartphones durante toda a refeição. E se pensarmos naqueles bistrô ultra chiques que apenas têm três mesas e seis cadeiras, imaginem o que é a meio do jantar ouvir o chefe gritar da janela da cozinha. Tu aí, de casaco vermelho, guarda já o telemóvel ao chico esperto que aqui é proibido. Claro que o artigo está um pouco exagerado, uma vez que não é todos os dias que alguém tira do bolso uma Nikon com lente de macro zoom e um flash tipo farol, mas talvez seja verdade e este hábito incomode mesmo muita gente. Enfim, de uma forma ou de outra, o ideal seria mesmo aproveitar a refeição para conversar e relaxar, desfrutar da companhia de quem está connosco e esquecer o telemóvel, fotos e redes sociais. Fica ao conselho. Oh, meu Deus! Foi tão rápido! Tome a cabeça! Hum, entendo, mas não te preocupes, vai melhorar. Então, vamos passar o próximo artigo? Episódio número 1 para 2. O sono e o álcool. O sono baseia-se em ciclos naturais de atividade cerebral e consiste em dois estados básicos. o sono REM ou o movimento rápido dos olhos e o sono não REM. Geralmente, as pessoas começam o ciclo de sono com o sono não REM, seguido de um período muito curto de sono REM, mais um período de sono não REM, seguido de sono REM e assim por diante durante 90 minutos num ciclo que se repete ao longo da noite. depois de analisar todos os estudos científicos conhecidos sobre os efeitos do álcool no sono noturno, descobriu-se que o álcool diminui o tempo que demoramos a adormecer, aumenta o sono profundo e reduz o sono REM. Independentemente da dose, o álcool provoca a redução do início da latência, a consolidação da primeira metade do sono e uma maior perturbação na segunda metade da noite. O efeito imediato e a curto prazo do álcool é reduzir o tempo que demoramos a adormecer. No entanto, quanto maior a dose, maior o impacto no sono profundo. Este efeito na primeira metade do sono pode ser a razão pela qual muitas pessoas com insónia usam o álcool como uma ajuda para dormir. No entanto, este efeito de consolidar o sono na primeira metade é neutralizado pelo sono mais superficial e perturbado na segunda metade. A maioria dos estudos sobre dose de álcool, idade e género confirmam um aumento na onda lenta do sono. SWS na primeira metade da noite. Esta onda, muitas vezes referida como sono profundo, consiste no estádio 3 e 4 do sono não-REM. Durante esta onda, o corpo repara e regenera tecidos, constrói osso e músculo e parece fortalecer o sistema imunitário. Nesta primeira metade do sono, o efeito do álcool parece ser mais forte no sono não-REM do que no sono-REM. A onda SWS, ou sono profundo, promove geralmente o descanso e restauração. Mas, no entanto, quando o álcool aumenta esta onda, pode também aumentar a vulnerabilidade do sono e alguns problemas tais como sonambulismo ou apneia do sono nas pessoas com essa predisposição. Quanto aos efeitos do álcool no sono-REM, na primeira metade do sono, parece que estes aumentam com a dose de álcool. Doses baixas a moderadas não têm qualquer efeito, mas com altas doses existe uma redução significativa do sono-REM na primeira metade do sono. No entanto, se considerarmos o sono-REM durante toda a noite, é um facto que este sofre uma diminuição com doses altas ou mesmo moderadas. Os sonhos ocorrem geralmente na fase REM do sono e este constitui tipicamente 20 a 25% do período de sono noturno total. O início do primeiro período de sono-REM é atrasado com qualquer dose e parece ser o efeito mais reconhecido do álcool no sono-REM, seguido da redução no sono-REM noturno total. O primeiro episódio de REM é muitas vezes atrasado em ambientes com stress e existe ainda uma ligação deste facto com a depressão. O álcool atua como os antidepressivos reduzindo o REM principalmente na primeira parte da noite. Este impacto do álcool no sono-REM pode explicar as mudanças de humor elevadas e a redução da ansiedade associadas ao uso do álcool. Este estudo tem como objetivo mostrar que os efeitos a curto prazo do uso do álcool apenas dão a impressão de melhorar o sono e que o álcool não deve ser usado como uma ajuda para o mesmo. O álcool de uma forma geral não ajuda a ter uma noite de sono melhor. O sono pode começar de forma mais profunda mas rapidamente se torna perturbado. Para além disso esse mesmo sono mais profundo provavelmente promove o ressonar e uma respiração deficiente. Desta forma ninguém deverá esperar um melhor sono com o álcool. Rui não quero ser chato mas o que significa sonambulismo? Sonambulismo é o que acontece quando as pessoas caminham enquanto dormem. E por fim explica-nos a expressão perturbação de sono e a palavra fortalecer. Perturbar significa provocar interferência agitar ou confundir. Neste caso significa que o sono não é estável. Fortalecer significa tornar mais forte e é uma forma comum para descrever o processo de uma ação como por exemplo quente aquecer frio arrefecer ou dormir adormecer. Com artigos assim acho que ninguém precisa de álcool para adormecer. Chico básicos o sono rem ou movimento rápido dos olhos e o sono não rem. Geralmente as pessoas começam o ciclo de sono com o sono não rem seguido de um período muito curto de sono rem mais um período de sono não rem seguido de sono rem e assim por diante durante 90 minutos num ciclo que se repete ao longo da noite. Depois de analisar todos os estudos científicos conhecidos sobre os efeitos do álcool no sono noturno descobriu-se que o álcool diminui o tempo que demoramos a adormecer aumenta o sono profundo e reduz o sono rem. Independentemente da dose o álcool provoca a redução do início da latência a consolidação da primeira metade do sono e uma maior perturbação na segunda metade da noite. O efeito imediato e a curto prazo do álcool é reduzir o tempo que demoramos a adormecer no entanto quanto maior a dose maior o impacto no sono profundo este efeito na primeira metade do sono pode ser a razão pela qual muitas pessoas com insónia usam o álcool como uma ajuda para dormir. No entanto este efeito de consolidar o sono na primeira metade é neutralizado pelo sono mais superficial e perturbado na segunda metade. A maioria dos estudos sobre dose de álcool idade e gênero confirmam um aumento na onda lenta de sono SWS na primeira metade da noite. Esta onda muitas vezes referida como sono profundo consiste no estádio 3 e 4 do sono não-REM. Durante esta onda o corpo repara e regenera tecidos constrói osso e músculo e parece fortalecer o sistema imunitário. Nesta primeira metade do sono o efeito do álcool parece ser mais forte no sono não-REM do que no sono-REM. A onda do SWS ou sono profundo promove geralmente o descanso e restauração. Mas no entanto quando a dose de álcool aumenta esta onda pode também aumentar a vulnerabilidade do sono e alguns problemas tais como sonambulismo ou pneia do sono nas pessoas com essa pré-disposição. Quanto aos efeitos do álcool no sono-REM na primeira metade do sono parece que estes aumentam com a dose de álcool. Doses baixas a moderadas não têm qualquer efeito mas com altas doses existe uma redução significativa de sono-REM na primeira metade. No entanto se considerarmos o sono-REM durante toda a noite é um facto que este sofre uma diminuição com doses altas ou moderadas e é importante relembrar que é nesta fase que sonhamos e que o sono-REM constitui tipicamente 20 a 20 por 5 do período de sono noturno. O início do primeiro período de sono-REM é atrasado com qualquer dose e parece ser o efeito mais reconhecido do álcool no sono-REM seguido da redução no sono-REM noturno total. O primeiro episódio de REM é muitas vezes atrasado em ambientes com estresse e existe ainda uma ligação com a depressão. O álcool atua como os antidepressivos reduzindo o REM principalmente na primeira parte da noite. Este impacto do álcool no sono-REM pode explicar as mudanças de humor elevadas e a redução da ansiedade associadas ao uso do álcool. Este estudo tem como objetivo mostrar que os efeitos a curto prazo do uso do álcool apenas dão a impressão de melhorar o sono e que não deve ser usado como uma ajuda para o mesmo. O álcool de uma forma geral não ajuda a ter uma noite de sono melhor. O sono pode começar de forma mais profunda mas logo se torna perturbado. para além disso esse mesmo sono mais profundo provavelmente promove o ressonar e uma respiração deficiente. Desta forma ninguém deverá esperar um melhor sono com álcool. Eu tenho fome para nos acabar. esperamos que este e os próximos episódios sejam úteis e que te permitam sempre aprender algo novo. Se gostas do nosso podcast Practice Portuguese é muito importante que deixes um comentário no iTunes Store para podermos alcançar outras pessoas que como tu procuram melhorar o seu português. Practice Portuguese é um podcast que precisa de vocês para continuar a crescer. Se quiseres acompanhar os episódios com texto vai ao nosso website practiceportuguese.com e faz o download das transcrições. E não te esqueças ouvir um português falar é a melhor forma de estudar. Até a próxima! EDIUS